A comissão de segurança é responsável por validar os projetos de lei de direito penal e processo penal? Sim. Então assim, ó... Tem duas comissões, tem a de Constituição e Justiça. A CJ. Analisar legalidade, constitucionalidade, ver se tá tudo ok. Mas quem geralmente entra mais no mérito da legislação é a de segurança pública. Então assim, eu vou querer aumentar a pena da receptação, que é um sonho meu. É um sonho meu jogar... Eu queria que a receptação fosse prisão perpétua. Porque se a receptação é prisão perpétua, não tem furto e roubo. Aí você vai fazer assim... Mas assim, eu tenho um sonho de um dia ver a pena da receptação reestabelecida pra inibir o furto e o roubo. Esse projeto de lei, de iniciativa de algum deputado, ele vai bater primeiro na CCJ... Na CCJ. E depois na comissão específica. Isso. E se a comissão específica abarrar, ele não aprova. Não aprova. Então se eu tiver, como presidente da comissão de segurança pública, alguém totalmente a favor... Alguém que acredite que o ser humano é uma vítima do sistema e pode praticar crimes. Não vai passar nada que aumente. Exatamente. Se o presid... Bom... É por isso que... Fica à vontade de falar alguma coisa que eu não sei mais o que falar. Por isso que... Não, eu vou te falar. Por isso que um só... Um só não muda. Não muda. Nada lá sozinho. E os meus colegas, com o presidente Bolsonaro, foram eleitos uma série de membros da segurança. Então eu vejo bastante deputado delegado fulano, deputado coronel ciclano, deputado capitão e tal. Eles todos são membros da comissão ou cada um vai para o seu lado? Cada um vai para o seu lado. Boa parte deles são membros da comissão. Mas eu preciso até tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, que eu fico meio irritado quando eu penso nisso. O que mais tem e que veio nesse bolsonarismo é esses... Coronel não sei das quantas, esse sargento pincel aí. Tá. Que o cara que chega lá não se interessa pela matéria. Não se aprofunda, não estuda. Quando você é deputado, você tem acesso a estudo, você tem acesso a gente de outros países, embaixador. Você tem acesso a diplomatas, você tem acesso a políticas públicas de outros países para levar... E o cara não se mexe, não se coça para ir atrás, para puxar, para entender, para se aprofundar. Não, ele está preocupado só em fazer a propaganda para o eleitor dele. Ele trata os membros da corporação dele como se fosse só o prefeito, que é um cara que vai levar voto. Eu não entendi. É assim, eu acho que um grande erro é você trabalhar... Eu fui eleito por uma entidade... Eu vim de uma entidade policial, civil, militar, federal e tal. Então eu vim da segurança pública. E aí o grande problema é que eu acho que a grande maioria chega lá e só vai trabalhar por salário para a própria classe. É isso. E não para fazer estudo doutrinário e técnico na área de segurança. Exato. O cara vai para o corporativismo, não para pensar a instituição. No país. Não para melhorar o sistema. Segurança para o povo. Não, segurança para a minha instituição. É isso. Salário para a minha polícia, viatura para a minha polícia, tal, 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 tal. É isso. Não... E se tiver que tirar das outras para mandar para dele, tira. Assim, se esses deputados da comissão de segurança quisessem montar comissões de estudos de segurança pública, viajar, conhecer... Porque eles têm o prestígio, eles têm a representação popular. Viajar para um país, ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, para trazer doutrina, ele tem essa possibilidade dentro da Câmara? Tem. Dentro da própria comissão? Dentro da própria comissão. Vai ter verba para viajar? Tem. Vai ter acesso a todos os estudos, porque ele é um representante do governo? Ou as autoridades de outros países, autoridades policiais, políticos. Mas dá trabalho viajar para estudar, né? Dá. Porque eu queria... Eu tinha esse ponto de vista de que era uma comissão com muito poder, que nem o senhor está colocando, mas com uma atuação tão somente corporativa. Nós estamos na segurança para brigar por salário para a nossa polícia, não para a gente perguntar para a população se ela quer melhorar o sistema de abordagem. Ou isso, ou o cara que só está lá para brigar com um esquerdista que quer soltar todo mundo. Porra, piorou, né, deputada? Não, não, é o... Aí virou fanfarrice, né? É, mas... Um gritando prende todo mundo... É isso, mas o que mais tem é isso. É fanfarrice? O que mais... Ô, meu amigo. Pô, mas não deu bem com esses negócios não, deputada. O que mais tem... É bom, a gente precisa de uns caras irritados lá para falar... Pode entrar de fuzil lá, não? Para falar, você pode. Pode entrar de fuzil lá? Você foi deputado, você entra lá de fuzil. É. Você acredita na chance real de, assim como o da Cunha disse no Flow, mudar leis para que se cumpra as penas de ponta a ponta? Eu acredito. Eu acho que precisa ter alguém lá. Precisa ter alguém macho na comissão de segurança pública para botar para ferver, né? Puxa essa pauta, puxa essa pauta pelo coralinho. Leve assim, ó. Eu vou fazer o mandato para isso, ó. Eu vou ter que... Durante o meu mandato, eu vou ter que testar sobre várias coisas. Mas eu vou puxar isso aqui, que vai ser... Que eu vou dar o sangue para isso. Aí vai. O meu sonho... Um sonho é aumentar a pena da receptação. Receptação... É... Para para pensar nisso depois, deputado. Assim, se não tem para quem vender, para que eu vou furtar e roubar? É tão simples. É uma matemática tão simples. E conto outra, né? 40% dos presos que estão no sistema, que custam R$ 1.500,00 mais do que uma criança, 40% dos R$ 200.000,00 de São Paulo, são presos no artigo 33, que é o tráfico de drogas, com menos de 20 gramas. Como se traficantes fossem. Eles se enquadram na lei do tráfico, porque a nossa lei está ultrapassada. A nossa lei não tem um critério objetivo de quantidade, só os subjetivos. Então, dentro disso, eu tenho 80 mil presos, que na minha opinião são problemas de saúde pública, e estão ocupando 80 mil vagas. Aí vem a política de criminal, e diminuir a pena do esterionato, diminuir a pena da receptação, porque o problema de saúde pública está ocupando a vaga do verdadeiro ladrão. E isso vem aqui para mim, e fala que os caras estão discutindo o salário dos amiguinhos, lá na comissão de segurança, aí me fode tudo, né? Não tem ninguém pensando nada. Como é que vai... Se o senhor está aqui falando que agora, nesse momento, não tem ninguém pensando... Eu vou te dizer ainda, você fala um negócio desse, fala, porra, mas o delegado está defendendo isso daí, que o cara não vai preso, não quer que o bandido se lasque e tal. Como o cara está defendendo que sai e já te coloca como comunista? Não, análises. E quando você está defendendo, você está defendendo uma política pública, você tem um contato na realidade, e quer número, é dado. O cara que tem 20 não é o traficante, o cara que tem 20 não. O cara já está viciado em crack, ele já está viciado em crack, e o que acontece? Ele vai para a biqueira, ele trabalha 12 horas, ele não recebe dinheiro, ele é pago por pedra de crack, quatro pedras, três pedras, aí ele fuma as pedras, fica na nó e volta para a biqueira. Porque todo mundo sabe que o cara que está vendendo droga, ele vai ser preso. Porque a polícia é cobrada de resultado de aumentar o número de prisões. Qual que é o cara mais fácil de prender? Você acha que é mais fácil prender? Para prender um ladrão, eu tenho que ficar de campana, num semáforo, três, quatro horas, para pegar o momento que ele vai roubar e eu encanar ele. Se você for em qualquer biqueira de droga da cidade de Tiradentes, vai ter um viciado lá parado com uma bolsinha de drogas. E aí ele vira traficante, vira uma grande prisão. Ele não é uma grande prisão. Ele é um... não estou falando que ele é coitado. Ele é sem vergonha e safado de estar ali com o crime organizado. Mas muitas vezes ele é um viciado. Os caras vão para a cadeia, se volta gordinho, corado, porque é tudo crack, está tudo daquele jeito. Depois da cadeia, volta bom. Deputado, aconteceu uma história... Eu não vou dar nome aos bois, mas vou contar a história para você dar risada. Apertaram a polícia certa feita, que falaram que tinham que aumentar a produção. Não vou contar nem o santo, nem nada, para eu não tomar mais apuração preliminar. Então, ah, não sei o que lá, tem que produzir. O que os policiais fizeram? Vamos prender traficante. Mas não foram no grande traficante. Vai prender os traficantes. E passaram o rodo num monte de viciado, numa operação aí. E guardaram, acho que, uma penca de viciado. Me contaram, né? Passaram-se dois, três meses, os viciados pararam de usar crack, começaram a engordar, fazer amigos na cadeia, porque era viciado. Ou ele está vendendo a droga, ou ele é como se fosse um coitado, um mendigo jogado ali na rua. Não, cara. Cama, comida, amigo, banho de sol, exercício. Descobriram o que estava acontecendo. E isso, o juiz começou a soltar, né? Eles faziam falta grave na cadeia para ficar, porque ali ele tinha amigo, tinha uma vida, comida. O crack não queria ir embora da cadeia, porque a cadeia é gostosa. Na rua, ele passa fome, ele é um viciado, um coitado. Na cadeia, ele tem... Ou seja, era um cara que era só dar rumo para a vida dele, né? Dar um bagulho para ele trabalhar, para ele reabilitar, etc. Vou aproveitar e vou fazer uma pergunta delicada para o senhor. Na questão da Cracolândia em São Paulo, os viciados em crack, o senhor é a favor da internação compulsória? Eu sou. Eu sou porque o cara não vai buscar a ajuda sozinho. Mas e saindo um viola direito de garantia individual? Ou para a galera do mimimi, sei lá? Eu acho que não, porque ele já não está no exercício consciente dos seus direitos. Ele já não sabe o que ele está fazendo. Ele está causando mal a si mesmo, sem saber que está causando mal a si mesmo. Legal. Já tentaram uma vez e não deu certo por causa da pressão pública, né? Então, o que teria que mudar para dar certo, né? Como que seria isso? Cara, eu acho que primeiro, um cara que peitasse até o final a decisão de fazer a internação. Excelente. E... Não, o cara não pode se acovardar, acovardar porque em primeiro momento que é uma opinião pública... É lógico. Aí o cara segura lá para dois anos depois dele tomar uma porrada, segurar a buja. Ó, está vendo aquele cara lá que você falou, não sei o que, quando tem ação compulsória? Está aqui, está trabalhando, está com a família, está aqui a mulher dele, está aqui a filha dele, está aqui a profissão, a casa dele está aqui. Então, o cara não pode se acovar.